Um grave acidente terminou na morte do jovem Orival Júnior, de 21 anos, funcionário do SAMU de Telemoco Borba, no Paraná. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 22 de novembro, na rodovia PR340, em Tibagi, no Paraná. Segundo relatos, era por volta das seis e meia da manhã, quando na altura do quilômetro 312 da rodovia, ocorreu uma colisão entre uma motocicleta Honda CG, que seguia sentido Tibagi a Telemoco Borba, e um veículo Honda Fit, que seguia no sentido oposto. Quem conduzia a motocicleta era Orival Júnior. Com a força do impacto, o jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local do acidente. Quando os socorristas chegaram, encontraram o jovem colega sem os sinais vitais. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML. Conforme relatos, o condutor do carro não teve ferimentos. Equipes do SAMU de Telemoco Borba prestaram homenagens ao funcionário do SAMU, Orival Júnior. Amigos e familiares lamentaram a morte e prestaram várias homenagens a Orival Júnior. Amigos e familiares lamentaram a morte e prestaram homenagens a Orival Júnior. Amigos e familiares lamentaram a morte e prestaram homenagens a Orival Júnior. Transcrição e Legendas Pedro Negri